Como utilizar a linhaça para emagrecer? Olha, para quem não sabe, a linhaça é uma semente que faz o linho, que é aquela planta lá de onde se tira aquela fibra para fazer tecido. E hoje eu vou falar como você pode utilizar a linhaça para favorecer o seu emagrecimento, porém tem algumas ressalvas que eu vou te explicar. Eu sou o doutor Francisco Zacarias, eu sou médico, eu já emagreci 18 quilos e hoje eu ajudo as pessoas a também emagrecer com saúde. Existem algumas sementes que nós utilizamos na nossa alimentação. Tem gente que gosta mais, tem gente que gosta menos e hoje nós vamos falar sobre a linhaça, que é uma semente e que se plantada dá o linho, que é justamente aquela fonte de fibra para fazer tecidos. E a linhaça tem sido muito utilizada em algumas dietas para emagrecimento. Eu vou te explicar exatamente de onde saiu essa ideia, porque se utiliza a linhaça e dar algumas ressalvas, porque dependendo do que você utilizar, da quantidade principalmente de linhaça que você utilizar nas suas refeições, você tem que ter cuidado porque pode não dar o resultado esperado. E o que é que acontece? Quando a gente parte para analisar o teor nutricional da linhaça, nós vamos identificar uma grande quantidade de gordura. Então a linhaça é uma semente que tem gordura. Tem proteína também, mas tem muita gordura. Para você ter ideia, 100 gramas de linhaça tem mais de 500 calorias. Então se você comer um punhado de 100 gramas de linhaça, é muita coisa, equivale a uma refeição. Então tem que ter muito cuidado com as porções que você vai utilizar da linhaça. Por outro lado, justamente por ser rica em gordura, é uma gordura vegetal. Não existe mais aquela história de gordura vegetal faz bem, gordura animal faz mal. Gordura é gordura e gordura, como o próprio nome diz, engorda. Tem alguns vídeos aqui no meu canal que eu explico isso. Antigamente se achava que usando gorduras vegetais, nosso risco cardiovascular reduzia porque aumentava o colesterol bom. Mas os estudos mostraram que não é bem assim, que a história não é essa e que não adianta você aumentar o colesterol bom porque isso não vai refletir em redução no seu risco cardiovascular. Antigamente vocês até viam alguns comerciais de produtos. Ah, zero trans, rico em gorduras insaturadas. Isso hoje em dia ninguém fala mais na divulgação dos produtos justamente porque cientificamente se percebeu que não é bem assim. O que você tem que ter em mente é que gordura engorda, tá? Então tem que ter muito cuidado quando se come gordura. E isso não vale só para linhaça, para outras fontes de gordura vegetal você tem que ter cuidado porque se você comer muito você vai engordar. E o que é que acontece? As gorduras também provocam saciedade. Então se você faz por exemplo uma dieta low carb ou uma dieta cetogênica que tem pouco carboidrato, você pode também utilizar um pouco de gordura para dar saciedade. Lógico, proteínas também dão saciedade. Eu sempre digo para os meus pacientes, é melhor você comer proteína, matar a sua fome com proteína, porque proteína além de ter a saciedade não engorda como a gordura engorda. Porém a linhaça também tem proteína. Então assim, ela tem proteína e tem gordura. É como se você comesse uma, sei lá, um embutido que tem proteína, mas tem gordura. Só que a linhaça tem mais gordura do que proteína. Então a questão é, você pode utilizar a linhaça, de preferência triturada, porque a linhaça contém também fibras e aí você tempera a sua comida. Minha sugestão é, você gosta de linhaça? Eu nunca comi, não sei nem que gosto tem. Então para mim é melhor utilizar outras fontes de alimentos de saciedade, utilizar proteínas de preferência. Porém, se você gosta de linhaça, se você come linhaça e gosta, cuidado com as poções. Porque se você comer muita linhaça, você vai ter muita gordura na sua alimentação e isso pode comprometer o seu déficit calórico. É igual a castanha e amendoim. Se você gosta de castanha, você ama castanha, ama amendoim. Eu, eu amo castanha e amo amendoim. Então eu como de uma forma controlada, de preferência só nos finais de semana. Por outro lado, se você não gosta ou se você não faz questão, então nem coma, porque é muita gordura. A linhaça tem um pouco desse raciocínio. Entretanto, a linhaça tem alguns benefícios, tem as fibras, tem as proteínas da linhaça e isso pode ser benéfico na sua dieta, mas a ressalva da gordura é muito importante. Para você ter ideia, proteínas e fibras são alimentos sensacionais para emagrecimento. As proteínas, quando você ingere, você vai utilizar no seu corpo uma parte e o que você não precisar vai sair pela urina. Ou seja, o excesso de calorias ingeridas pelas proteínas não são armazenáveis, não vira gordura no corpo. Isso aí pode até ter um percentualzinho ali que pode se transformar em glicogênio e que por sua vez pode se transformar em gordura, mas é muito pouco. Ou seja, proteína você come, ela não é armazenável, ela sai pela urina. Por outro lado, as fibras não são sequer absorvidas. Então se você come fibra, a fibra não entra no seu sangue, ela passa pelo intestino e sai pelas fezes. Então quando você come proteínas e fibras, é excelente. Por quê? Porque são alimentos que dão saciedade e são alimentos que têm uma característica específica que favorece o emagrecimento. São alimentos que emagrecem. A linhaça tem bastante proteínas e a linhaça tem fibras, mas a linhaça tem gordura. E gordura já é diferente, gordura engorda. Gordura dá saciedade, mas engorda. Se você comer muita gordura, você vai engordar. Em resumo, utilize a linhaça como alimento para dar saciedade se você gosta de linhaça. Se você não gosta, deixa para lá, não precisa comer. Mas se você gosta de linhaça, pode comer ela triturada, de uma forma ainda integral, com a casca da semente, vamos dizer assim. Mas não coma em grande quantidade. Se você comer em grande quantidade, você vai engordar porque tem gordura. Um pouquinho, 10 gramas, 20 gramas, 30 gramas no máximo ali na sua refeição. Já é o suficiente para você ter o que você quer em termos de sabor, em termos de benefício das proteínas e das fibras que contêm no alimento. Sem exagerar por conta da gordura. Tá bom? Então é isso. Eu espero que eu tenha te ajudado com esse vídeo. E lembre, emagreça que o emagrecimento é a medida de promoção de saúde mais impactante da atualidade. E se você precisa emagrecer, mas não sabe por onde começar, ou se você já fez de tudo para emagrecer e não consegue, você pode emagrecer comigo. Existem duas maneiras de eu conseguir te ajudar. A primeira é através do meu programa de consultas médicas, que se chama Emagrecimento Online. São consultas realizadas através da internet, então você não precisa sair de casa. É muito prático. Eu vou pessoalmente analisar o seu perfil, solicitar exames de segurança e traçar a melhor estratégia para você, incluindo a possibilidade de utilizar as medicações, que eu vou prescrever utilizando receituários eletrônicos com assinatura digital. Tudo regulamentado e fiscalizado pelo Conselho Federal de Medicina. Ou, se você preferir, você pode fazer o meu curso, que se chama Emagreça 10 quilos ou mais, que é um curso online para você aprender a técnica do emagrecimento, a técnica que eu desenvolvi, que são os quatro passos para você emagrecer. Nele você vai ter também dinâmicas de autoconhecimento, para você entender qual é o seu perfil de comportamento e aprender a lidar com suas emoções, seus instintos e assim você conseguir o melhor resultado no seu emagrecimento. É um conhecimento bem interessante para você ter, para utilizar para o resto da sua vida, tanto para você emagrecer, como também para você manter o peso. Eu realmente indico que você faça os dois, se possível, que você faça as consultas médicas e que você também adquira o curso, porque são complementares. Eu espero que eu te ajude de alguma forma. E lembre, emagreça, que o emagrecimento é a medida de promoção de saúde mais impactante da atualidade. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti